Mensagens adultas em desenhos animados ou desenhos infantis, você não está enganado. Esse vídeo, galera, eu vou mostrar vários momentos ali, ou mensagens subliminares, ou easter eggs, eu não sei te dizer o que o autor quis dizer ali, que mostram coisas que não deveriam estar, pessoal, naquele momento, galera. São coisas realmente que vão chamar sua atenção, coisas que eu assisti esses desenhos na época e não notei. Tem até uns desenhos atuais, galera. Meu nome é Ricardo Pimenta, bem-vindo a esse canal que eu trago curiosidades e muita informação legal pra vocês. E hoje a gente vai bater um papo muito interessante, trazer uma nostalgia, sabe, desses desenhos animados muito foda que marcaram nossa infância e coisas que passaram despercebido. Do começo até o final vão te surpreender e as últimas você vai ficar muito, mas muito espantado. Mas antes de qualquer coisa, deixa o like, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família que eu vou trazer muito conteúdo como esse, muito conteúdo legal, e você vai ser notificado aí. E deixa aí embaixo nos comentários também qual dessas dicas, qual dessas informações aqui você achou as mais interessantes, porque eu achei todas muito bizarras. Mas vem comigo! Número 1, galera! A gente vai iniciar com Liga da Justiça, esse desenho fantástico que marcou a minha infância. Eu tenho quase certeza que marcou a sua também, galera, porque foi muito foda a gente ver o Superman, Lanterna Verde, Batman, Mulher Maravilha, Flash, todos lutando contra as forças do mal. Foi insano, galera! Tinha lutas muito legais. Mas o que chamou muita atenção, galera, um episódio ali que o Flash está se vangloriando por ser o homem mais rápido do mundo, porque realmente o Flash é muito rápido, pessoal. E ele está bem falando que ele é muito rápido, que ele é muito bom. De repente a mulher gavião olha pra ele e fala assim, é, realmente agora eu entendo porque você não tem uma namorada, você é muito rápido, né? Ele olha, dá uma risadinha e ele meio que fica espantado com raiva dela, né, galera? Ela meio que zoa ele, que ele é rápido em tudo e por isso que ele não consegue uma namorada, galera. Literalmente, deve ser que ele pega a namorada dele, ficam juntos e... Opa! Já acabou? Essa aí eu não tinha notado. Olha pra você ver que maldade que eles colocaram neste desenho, ficou insano. Sou o mais rápido do mundo. Agora eu entendi porque você não tem namorada. É. Outro desenho também que teve umas cenas adultas ali, né, pessoal? Esses caras que desenham anime meio safadão, né, pessoal? Chamado Os Huggits, né? Aqueles bebezinhos lindos ali. É um desenho bem infantil mesmo. Eu já assisti, galera. Quando assisti, eu era pequenininho. Assisti, eu acho que era no SBT e tal. É um desenho até legalzinho de se ver. E tem uma cena bem legal ali, que muitas vezes passa despercebido, onde um avô ali pega duas crianças e vai cuidar delas, né? Ele vai na locadora e aluga três filmes. E dois desses filmes é pra criança e um pra ele. Você já entendeu, né, galera? Ele pega dois filmes ali de dinossauro pras crianças, já ficou olhando mó bonitinho. E o terceiro filme ele vira pras criancinhas. Ó, o desenho de criança vira assim, ó. Esses dois filmes são pra vocês. Esse terceiro aqui eu vou assistir sozinho quando vocês dormirem. E a gente vê que na capa ali tem meio que uma alienígena meio... É... Com uma roupa meio seminu e tal. O que indica que ele vai ver um filme de maiores de 18 anos, assim que as crianças dormirem. Da onde o desenhista, o autor, tirou isso da cabeça pra colocar um desenho infantil, galera? Apesar que as crianças não notaram, mas tá aí essa observação, seu safadinho. Ficou muito legal. Eu aluguei uns filmes pra vocês. A volta de Reptar, Reptar retorna. Aluguei também o meu favorito, Solitárias Raposas Espaciais. Pra depois que vocês forem dormir. Um desenho que marcou a infância de uma geração aí de pessoas mais de 30 anos de idade, 20 e poucos, galera. Até mesmo as crianças assistem até hoje, que é muito legal. É Pernalonga, galera. É um desenho muito, mas muito bom. Eu gostava de ver. Em Pernalonga a gente via que ele não usava roupa. Não sei se você notou, é normal que um animal não use roupa, né? A gente vê que o Pernalonga ali é um coelho, tal, normalmente. Mas a gente vê que não mostra nenhuma parte dele, galera. Ele é lisinho, tal. Ele não aparece em nada. Porém, galera, em um episódio específico a gente vê que o Pernalonga está tomando um banho, galera. E o autor mostra um negocinho dele, galera. Eu não entendi pra que que colocou isso. Todo mundo sabia que o Pernalonga, sabe, ele era homem e tal, mas não precisava mostrar aquela parte. E o Pernalonga tá ali tomando seu banho, tal. E em um determinado momento que ele tá colocando a toalha, mexendo com ela, aparece... A parte dele, galera, indicando, né, que ele tava pelado. Mas ele já anda pelado. O que que esse autor tinha na cabeça pra mostrar no desenho infantil, né? Foi só um framezinho, mas mostrou o negocinho dele. Muito estranho, né, galera? Muito bizarro. Mais um desenho legal que a gente vai tá falando de Hey Arnold, né? Um cara cabeçudinho, os cabelinhos de lado, o bonézinho. Era um desenho até legal, eu não era tão fã, mas valia a pena assistir pra passar o tempo, galera. Mas bora o que interessa. Tem um episódio ali, né, que ele tá trocando ideia com o seu avô, batendo um papo ali, né? Trocando aquela ideia. Ele começa a falar pro avô dele aprender algumas coisas, tudo. Seu avô se assusta e fala, não, eu não consigo aprender nada mais, eu já não consigo, já tô velho. Desde quando eu participei do World Stock, né, que ele fala, né, ele não consegue mais aprender nada, galera. Pra você que não sabe, esse evento é um evento lá nos Estados Unidos, né, no passado, onde muitas pessoas, hippies, pessoas que, sabe, gostam de tomar um chazinho, umas ervinhas, se encontram, né, e ficam meio doidões ali. Então isso faz referência que o seu avô usou certos medicamentos ali, né, depois daquele dia, ele ficou meio fraco da memória, né, induzindo que, né, esse desenho aí que ele usava algumas coisas do seu avô quando era jovem. Ó, pra você ver, mensagem subliminar, né, dos caras tomarem um chazinho, não sei se você me entende, né, então é muito... Esses caras é loucão. Da onde que os autores tiram isso, pessoal? Pra que que você coloca esse desenho infantil, galera? É muito loucura. Mais um desenho infantil que eu vou trazer pra vocês é Childer, né, pessoal? Esse desenho aí da Cartoon Network, um desenho pra criança, bacaninha. Mas tem uma cena meio bizarra ali, né, que tem um sorvete onde tem outro personagem que começa a lamber aquele sorvete de uma maneira, sai muito estranha. Até aí tudo bem. O que chama atenção é outro detalhe, o sorvete tem duas bolas. Mas tudo bem, é uma coincidência, um sorvete de duas bolas, o cara lambendo de uma maneira toda estranha ali. Mas o mais estranho é o que o personagem fala num determinado momento ali que chupa ele, porque ele é o sorvete, né, galera? Então estão chupando ele, ele fala alguma coisa ali meio bizarra. Dá uma conferida aí, me fala se isso é normal. Ei, amigo, diga isso à minha mulher. Ela vive me criticando. Mais um desenho legal, galera. Esse é mais novo, esse eu não assisti muito. Foi mais de curiosidade que eu pesquisei. Eu chorei de rica essa cena. Eu vou trazer pra vocês. É o incrível mundo de Gumball, né, pessoal? Esse anime ali que tem uns personagens ali muito legalzinhos e tal. Já vi uns dois episódios, né? E tipo assim, galera, não tem paciência não, mas esse episódio ficou insano, né? Tem um episódio que tem um balão ali que terminou com a sua namorada, galera. E aquele personagem principal tá ali motivando ele pra ele ficar de boa e tal. E uma cena ali, ele tá no banheiro ali, no vaso, deitado ali, tipo assim, o balão murchinho e tal. Aí o protagonista nosso chega assim, ó, você tem que chegar na sua namorada, correr atrás dela, tudo, mas você vazio desse jeito aí, senão vai conseguir. Aí o balão olha pra ele, eu não consigo me encher sozinho, né? Aí aquela lateralzinha do balão meio que sobe pra cima, né? Não sei se você me entende. E ele olha pra ele assim, que ele não consegue se encher sozinho. A cena muda, mostra os dois saindo do banheiro, o balão saindo cheinho, e o outro menininho saindo. Tô triste, né? Como se ele tivesse feito algo assim, nojento ou errado, galera. Então, esse literalmente pegou ali o balão e deu uma enchida nele, colocou a boca, sei lá, galera. Ô, como que os caras faz isso no desenho infantil, galera? Ô, eu fiquei de cara com essa cena aí. Se encher de novo, pode tentar com a maçã me. Acho que não tenho forças pra reencher. Valeu, Gambo. De nada, mano. É, pessoal, pra vocês que acham que até os desenhos de menininhas não entram nessa lista, a gente vai falar das meninas super poderosas, isso mesmo. Pra você que vê as três menininhas bonitinhas ali, juntamente com aquele macaco louco, lunático ali, isso mesmo. Tinha umas mensagens ali, né? Que indicavam algo, sei lá, meio bizarro, né? Em determinada cena, a gente vê o prefeito, né? Que toma conta ali, liga pras meninas super poderosas, juntamente com a sua secretária. Ele pega seu lápis, a ponta do lápis quebra, pessoal. Ele fica lisinho, ele tem que apontar o lápis. Porém, né, galera, eles querem aumentar a cena, né? A secretária pega o lápis ali na mão dele, aí tem um apontador elétrico, enfia no apontador elétrico, ele começa a dar uma vibrada e no final ele dá aquela aliviada, né, pessoal? Sabe? Só pra estigar, né? Sei lá, acho... Eu sei que não é nada, mas eu acho, provavelmente poluídas como a nossa ou minha, não sei, eu acho que eu vi, eu imaginei alguma coisa, é meio estranho ali, pessoal. Esse povo é muito louco. Pra que uma cena dessa no desenho das meninas super poderosas? Dá uma conferida aí. Bom dia, senhorita Belo. Como estão lá? O lápis quebrou. Deixa eu ajudar o senhor. Mais um desenho insano que marcou minha infância que eu assisti pra caramba, chorava de rir. Eu não sabia que ele era tão danadinho assim, a gente fala do Bob Esponja, né, galera? Quem disse que Bob Esponja ainda não tem umas mensagens ali, né, que indica que ele estava assistindo umas coisas pra maiores? Isso mesmo. A gente viu em um episódio ali, Bob Esponja tá sentado na sua poltrona de bobeira ali assistindo um canal. A princípio parece um canal normal, parece que tem um bicho do mar meio mexendo pra um lado, pro outro. Pra gente, a gente acha algo normal, mas o que é muito insano, que ficou legal pra caramba, que do nada o Gary começa a chegar. Se você não lembra do Gary, é aquela lesminha, aquele caracolzinho dele que chega, começa a chegar e, opa, e dá uma olhada na televisão. Naquele momento, o Bob Esponja se arrepia todinho, troca de canal, olha pro Gary e fala, pô, não era isso que eu tava assistindo, não. Eu tava só trocando de canal ou algo do tipo. Tudo indicando que aquele programa ali seria um programa pra maiores de 18 anos ali, galera. É óbvio que na cena aparece um bichinho mexendo, mas pra aquele universo de Bob Esponja, aquilo ali seria algo meio, né? Sabe, talvez um bicho do mar meio peladinho, dançando, rebolando ali, pra eles ali, pessoal. Achei muito legal essa cena e o Bob Esponja não é tão bobinho como eu achava. Olha que esponja safadinha, galera. Eu estava procurando o canal de esportes. Mais uma cena muito bizarra aconteceu na hora da aventura. Esse desenho aí um pouco mais atual, né? Que eles colocaram algumas cenas ali que, sei lá, se a classificação era 12 anos. Mas eu acho que o desenhista o autor ali meio pirou na batatinha, né? Tem um episódio, né? Que a gente vê um cachorrinho ali, né? Um personagem ali, tá de bobeira. Ele meio que faz uma gravação pra uma outra menininha ali. E nessa gravação, tudo indica que ele tá meio que... né? Fazendo algumas coisas, né? Pra ela ali. Eles até adiantam a fita pra não mostrar aquela cena, mas tudo indica que ele tá meio que se... É, você me entende. Eu não posso usar as palavras aqui pra menininha. Eu acho que seria algo estranho pra uma criança de 12 anos, 12 anos ver, galera. O que você acha isso normal, galera? É muito estranho, muito bizarro. Esses autores têm bosta na cabeça. Hey, lady. You asked me to make you a video. Do-lhe-do-lhe-do-lhe-do-lhe-do-lhe-do-lhe-do-lhe-do-lhe-do-do-lhe-do-do-lhe-do-do-lhe-do-do-do. That should be good. Okay, I love you, girl. I hope you liked it. Ai... Mais um desenho bem legal, né, que marcou a infância da gente foi Dexter, né, aquele desenho que tem um cara baixinho ali, né, que ele faz umas experiências, o cara é bem lunático, é muito, mas muito legal. Mas tem um episódio ali, né, que eles quiseram dizer de uma forma subliminar que os pais dele, né, eu acho que era os pais dele que estavam fazendo alguma coisa estranha ali, tudo, na verdade não era, mas o desenhista ali quis dizer algo num desenho infantil, foi meio estranho, né. Tem um momento ali que eles estão gemendo, né, eles estão, sabe, com as mãos levantadas falando, ai, cuidado, coloca aqui, coloca ali, falando coisas, sabe, parece que eles estão naquele momento e do nada a câmera muda, eles estão jogando um jogo, né, pessoal, de colocar mão, perna, nada de bobeira, mas, né, o autor quis dizer algo adulto, porque uma criança não sabe o que significa aqueles gemidos, aquelas coisas naquele momento, galera. É óbvio que ele quis dizer que eles estavam fazendo alguma coisa, né, pra gente imaginar, mas não era nada daquilo. Você acha certo um autor colocar uma mensagem meio subliminar numa obra infantil como essa? É engraçado pra gente, mas pra uma criança, será que deveria estar ali, pessoal? Ficou meio bizarro, porque você tem que confessar comigo. Honey, I don't think that's gonna fit. Just a little more, dear. Got it. E você, galera, me conta, qual dessas cenas mais te surpreendeu? Você acha que os desenhistas ou autores ali estão ficando loucos, galera, por colocar, por colocar essas coisas no desenho infantil? Eu particularmente, galera, sabe, eu acho esses caras meio lunáticos, ao mesmo tempo, eu acho engraçado pra mim que sou mais adulto, Mas pra uma criança, se ela sabesse o que ela tava assistindo, seria, sei lá, muito estranho. Galera, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, isso me ajuda pra caramba. Esse é um canal de curiosidades, que eu vou trazer bastante conteúdo diferente. Então, deixa um comentário aí, compartilha esse vídeo. Até a próxima, o quê? Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus